Olá, torcedores alviverdes! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, trazendo as notícias mais quentes do Palmeiras. Hoje, temos uma história de superação que vai mexer com o coração de todos os palmeirenses. Mas antes de mergulharmos nessa emocionante reviravolta na carreira de Hendrick, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do universo alviverde. Vamos lá! Em meio às críticas e desafios, Hendrick, o jovem talento do Palmeiras, passou por momentos difíceis. Convocado por Fernando Diniz para a seleção brasileira, ele admitiu sentir o peso das críticas, especialmente no início do ano. Porém, algo mágico aconteceu quando ele completou 17 anos em 21 de julho. Em uma entrevista emocionante na Granja com Marie, Hendrick revelou uma mudança fundamental em sua mentalidade. Quando fiz 17 anos, mudei minha cabeça. Decidi jogar para mim, para a felicidade da minha família, para estar bem em campo, sem carregar ódio no coração. Antes, aos 16 anos, jogava com raiva, mas agora sou feliz e alegre. O início do ano foi desafiador para o garoto, que, apesar das críticas, encontrou apoio em Murilo, seu companheiro no Palmeiras. No Paulistão, as atuações discretas geraram questionamentos e menos oportunidades com Abel Ferreira. No entanto, na reta final da temporada, Hendrick amadureceu e se tornou peça-chave na recuperação do Palmeiras no Brasileirão, com uma atuação brilhante contra o Botafogo, marcando dois gols. Antes de continuarmos essa história incrível, aproveito para lembrar a todos vocês, se ainda não são inscritos no canal, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho das notificações e deixem aquele like. Vocês são a força que impulsiona esse canal a trazer conteúdo de qualidade sobre o Palmeiras. E assim, Hendrick, agora mais feliz e tranquilo, deixa uma mensagem poderosa, estou feliz e bem comigo mesmo. Não ligo mais para críticas. Quem me criticar? Vou ficar bem tranquilo. Que lição de vida, não é mesmo? Quero ouvir o que vocês acharam dessa virada emocionante na história do Hendrick. Deixem seus comentários, sugestões, críticas e compartilhem esse vídeo para que mais torcedores palmeirenses possam se inspirar. É o Verdão Notícias, agradecendo a todos vocês pela audiência. Até o próximo vídeo, e vamos juntos, Palmeiras!